A gente começa o primeiro Jornal do Dia de 2016, mostrando a festa da virada aqui em Maceió. Muita gente foi ver a queima de fogos na Orla de Pajussara e Ponta Verde. Nos reveiões privados, alagoanos e turistas comemoraram bastante ao som de artistas locais e nacionais. A Orla de Maceió foi o local mais disputado na noite do dia 31. Muita gente chegou cedo em busca de um espacinho, principalmente no trecho entre Ponta Verde e Pajussara. Famílias inteiras se organizaram para acompanhar a queima de fogos, como a da Meire. 20 anos aqui, na Ponta Verde. Sempre assim chegando cedo? A gente chega cedo, para o estacionamento, para a gente se locomover mais fácil, tudo fica bom dessa forma. Quem chegou com antecedência ainda conseguiu garantir uma cadeira de praia na areia para alugar. 10 reais cada uma, de praia e 50 reais a mesa. O policiamento foi reforçado em toda a Orla e como sempre acontece, o branco prevaleceu. Mas também deu verde, azul e amarelo. A segunda cor mais vestida da noite. E adivinha por quê? Trazer sorte esse ano, né? Porque esse ano a crise foi grande, né? A gente tem que botar o amarelo para ver se o dinheiro vem para a gente. Agora são exatamente 11 horas e 50 minutos. Faltam 10 minutinhos para a chegada de 2016. E nós estamos aqui, em frente ao Alagoinhas, aguardando o show pirotécnico. Segundo a Prefeitura de Maceió, são 5 toneladas de fogos de artifício. E nós já estamos prontos para acompanhar os 12 minutos de espetáculo nos céus. A meia-noite em ponto começou a queima de fogos. Chegou o 2016. Abraços, brindes, beijos e votos otimistas de um novo ano cheio de coisa boa. Esse ano sempre é um refleto de muita alegria. Tudo de bom, tudo de muita paz, porque nós estamos precisando muito, muita saúde, né? Os desejos de um feliz ano novo também se estenderam pelas festas privadas de Réveillon na capital. Nesta aqui, uma grande estrutura foi montada na Praia de Jatiuca. Quem pagou pelo ingresso teve acesso a bebida e comida inclusas. Quatro bandas, incluindo aí o PV Melo, animaram o público. Este outro Réveillon em Cruz das Almas também foi badalado. Foi o primeiro ano da festa em Maceió. No início da noite, os bombeiros chegaram a interditar o local. Mas os organizadores conseguiram uma liminar na justiça para realizar o evento. Segundo eles, tudo ocorreu de forma segura. E quem foi, aprovou. É o melhor Réveillon do Brasil. Está excelente, muito bom. Maravilhoso. Neste turno pelas festas privadas de Maceió, chegamos a esta aqui em Jacarecica. O público estimado é de 10 mil pessoas. Gente aqui da capital e de todo o país. Agora quem está no comando do show é Saulo. Depois vai ter outra banda. Não tem hora para acabar. Claro que Maceió já é um destino muito querido das pessoas, mas acho que o Celebration está rolando isso, né? De gente, tudo quanto é lugar, se misturando e fazendo jus ao nome, né? Celebrando, né? Na comemoração pela chegada de um novo ano, vale pular, dançar, deixar para pensar nos problemas só depois do dia primeiro. Tem que ser muita energia positiva. Tchau. 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 Obrigado.